Olá, tudo bem? Faz tempo que não estou aqui, hoje temos nossa participação especial, nossa gatinha Kathy. Gente, é impressionante, ela é muito inteligente, eu não aguento, eu dou risada. Ela vê que eu tô me preparando para gravar e ela vem, né Kathy? E ela vem, gente, eu não aguento. Muito esperta, ela não quer perder um vídeo. Então vamos lá, o que eu tenho para falar hoje para vocês? Na verdade, o título do vídeo é Como Rejeitar um Narcisista. Nós não rejeitamos ninguém, né? Isso quem faz são eles, mas o que eu vou trazer nesse vídeo para vocês, eles irão se sentir rejeitados por nós, porque aquilo que eu vou falar hoje, que a gente vai fazer por nós, para nós, farão com que eles sintam-se assim, rejeitados por nós. Impressionante, né? Mas é assim que funciona. Pessoal, eu quero avisar para vocês que eu tô ausente aqui há alguns dias, que normalmente eu gravo vídeos todos os dias, mas eu estou realmente tendo que trabalhar forte ali, fazendo tudo que eu preciso para a jornada do recomeço acontecer e tem sido maravilhoso. Não sei se você está participando, se tiver, deixa aqui no comentário, que eu quero saber como está sendo a experiência para você. E você que ainda não está lá, vem. Lá todos os dias eu estou postando vídeo no grupo do Telegram e do Instagram. Temos lives, ainda temos mais três lives, amanhã é a terceira live, mas você entrando, ainda está um real, você entrando ainda hoje, você consegue ver todas as outras lives que foram gravadas e também assistir os outros vídeos, mensagens pelo grupo do Telegram. Gente, está sendo algo transformador, tem sido uma experiência maravilhosa para todos nós, cada testemunho que vocês não acreditam. As técnicas que eu estou trazendo também tem sido algo ali que a gente interage, as lives são ao vivo e em grupo, você recebe o link por e-mail e aí você já tem acesso a tudo na plataforma do Hotmart também para assistir as outras lives que já estão lá gravadas para vocês, ok? Então vamos falar sobre hoje, sobre o assunto de hoje. O que que acontece? O que que você vai fazer? Por você, para você, que o narcisista, a narcisista se sentirá rejeitado, rejeitada. Primeira delas, você se amar, amor próprio, sim, você se valorizar, você saber quem você é, saber a tua identidade. Por que que isso faz com que eles se sintam rejeitados? O narcisista, a narcisista, eles precisam de pessoas que eles possam manipular, que eles possam fazer com que elas pensem como eles, aceitem aquilo como verdade, façam o que eles querem que você faça. Você precisa anular você para colocar eles em primeiro lugar. As suas necessidades vêm depois. Para você estar na vida deles, você primeiro tem que colocar as necessidades deles antes. Eles têm que ser primeiro lugar na sua vida, antes de você mesmo, de você mesma. Então, se você se valoriza, se você tem amor próprio, se você entendeu que se amar em primeiro lugar não é ser egoísta, o narcisista não terá como te usar. Não terá como fazer com que você obedeça a ele, a ela. Olha que libertador, gente. O incrível disso, né, e eu creio que nada é por acaso, tudo tem um propósito maior, é esse aprendizado, né, porque até então, antes quando convivemos com eles, a gente não sabia que isso era não se amar, não se valorizar, porque aprendemos que isso era amor, amor incondicional. Você colocar o outro antes de você. Mas quando a gente faz isso, com pessoas que já estão ali usando nosso amor, nossa compaixão, nosso querer ajudar contra nós, isso nos prejudica. Então, você tentar salvar alguém que tá ali pra tentar te destruir, vai acabar transformando a sua vida em algo destrutivo. Sem você nem perceber, até que o sofrimento é tanto e vem a revelação de Deus e aí somos libertos. Então, hoje que a gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento, assistimos vídeos e vídeos e vídeos pra gente se fortalecer cada vez mais, pra quê? Pra evitar futuros transtornos. Ninguém merece ter outros aí no nosso caminho, né, porque eles aparecem, mas uma vez que você sabe quem você é, você se valoriza, você se ama, você coloca suas necessidades antes da necessidade do outro, sabendo que não tem nada de errado muito, pelo contrário, isso é amor próprio. Então, eles não vão conseguir fazer você ser um fantoche dele ou dela pra fazer a vontade deles. Olha como isso é importante e valioso pra nossas vidas. Outra coisa que vai fazer com que eles percam poder sobre você, não consigam te controlar, que eu falei aqui em outro vídeo que é importantíssimo, gente, é o autocontrole, domínio próprio, domínio das suas emoções, não deixar com que aquilo que o outro fala sobre você te afete, você se aceitar como você é, você saber que você não é perfeito, não é perfeita, que você pode errar, mas isso faz parte, que é uma evolução. O que importa é que você está cada vez buscando o melhor e dando o seu melhor e evoluindo, olhando pra frente. E isso é o que importa. Então, quando alguém vier ali tentar mexer com as suas emoções, tentar tirar você do estado emocional que você está pra te colocar no estado emocional que eles querem que você fique, eles não vão conseguir. Por quê? Porque você sabe quem você é. Olha só como uma coisa tá ligada à outra, uma coisa completa à outra, você sabe quem você é, você se ama, você se valoriza, você se aceita, você já se perdoou pelos seus erros, você sabe que Deus já te perdoou, se você se arrependeu daquilo que você fez, de sua responsabilidade, dos seus atos, e você sabe que do ato do outro que jogou a responsabilidade em você, não é sua culpa, não é sua responsabilidade, então você devolve a quem pertence e não assume o erro do outro como sendo o seu erro, e isso é libertador. Então, quando você se perdoa, você entende isso, o sentimento de culpa vai embora, e aí essa pessoa não tem como atingir suas emoções e ter o controle sobre você, porque você sabe quem você é. Você percebe agora, você já tem o conhecimento do mal disfarçado de bem, você sabe que essas pessoas vivem da nossa energia, precisam da nossa luz para sobreviver, e eles não conseguem ver você melhor do que eles. Você está feliz, eles não estão felizes, eles não são felizes, eles vão tirar essa felicidade de você. Eu dei um exemplo na jornada que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu creio que muitos de vocês já conhecem essa história do mestre, ele estava meditando, e era um homem muito espiritualizado, e estava ali fazendo a concentração dele, os discípulos ali ao lado, e de repente veio um homem e falou, quero ver, quero ver se ele é cheio desse poder mesmo, de ter o controle das emoções dele, chegou bem perto desse mestre, e deu uma cuspida no rosto dele. Os discípulos já querendo tomar uma atitude, isso é um absurdo, eu vou pegar esse homem, eu vou fazer isso e aquilo, e o mestre falou, não, 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 pode deixar. E ele falou, ele pode até me tocar no superficial, no fora, mas na minha alma, ele não conseguiu tocar. Porque ele sabe que o problema não estava nele, sim na pessoa. E essa pessoa realmente estava tentando o quê? Mudar o estado emocional dele, tirar ele da paz que ele estava. E é onde a gente muitas vezes acaba reagindo, perdendo a razão, dando espaço para o diabo entrar, porque aí você fica com raiva e quer revidar na mesma moeda, e aí o controle já está sobre a pessoa, porque ela conseguiu causar algo em você, conseguiu transformar a tua paz em um inferno. Por isso o domínio próprio é muito importante, e eles não conseguem causar nada em você, não conseguem fazer com que você reaja, eles se sentem rejeitados, eles se sentem nada, porque não te atingiu, eles se sentem incapazes, impotentes, porque o normal deles é conseguir fazer isso com a maioria das pessoas. Por isso é tão importante buscar isso, tá, em Deus, que é libertador. E o último deles é quando no final, né, que eles vão embora, ou você dá um ponto final porque não aguenta mais o sofrimento, Deus te revelou, o que que acontece? Ficam as mágoas, ficam as dores, muitas vezes para se transformar em ressentimentos, e isso nos contamina e nos impede de seguir. E essa é a intenção deles, eles realmente querem tirar a nossa paz, a nossa luz, fazer com que você peque, com que você deixe de crer, perca a esperança, perca a vontade de viver. Esse é o maior propósito deles, porque eles são usados pelo diabo, são minhas de satanás, já falei aqui, eu sempre falo mais sobre o mundo espiritual aqui no canal, porque realmente quando a gente vai para a palavra de Deus, lá fala exatamente como é que funciona isso daí. A nossa luta não é contra a carne, sim contra as potestades, mas são pessoas que se permitem ser ali usadas pelo inimigo, porque estão dominadas pelo ódio, pessoas que não perdoaram. Então, no nosso caso, o importante é você perdoar. Isso aqui é muito difícil na jornada, amanhã, inclusive na live da jornada, eu vou falar só sobre isso, profundamente sobre isso, como perdoar aquele que mais te feriu, aquela que mais te feriu. Porque se você não consegue fazer isso, você continua preso a eles, e eles conseguem, eles ganham. Porque o propósito era realmente esse, porque agora você está lá no ressentimento, na dor, junto com eles, na mesma energia deles, e isso alegra eles, porque eles não têm mais esperança, e não lutam para sair de lá. Mas nós podemos sim fazer isso. Com a ajuda de Deus, é possível. Então, gente, eu deixo aqui essa mensagem nesse vídeo, deixo aqui nos comentários, se você tem algo a acrescentar. Mas realmente, você perdoando essa pessoa, você deixa aí, você não está mais carregando essa pessoa, segurando o perdão, na verdade, não é você esquecer, porque nada vai anular, a justiça de Deus, sobre o que a pessoa fez, sobre o ato dessa pessoa, ok? Mas é você largar o pescoço dessa pessoa, e você ser livre, para seguir e viver o melhor em sua vida. Porque enquanto você está segurando essa pessoa, ela não te deixa seguir, está te puxando para trás. Então, eu digo que perdoar, não é só questão de obediência ao Criador, porque Ele nos ensina a fazer isso. É ser inteligente, porque quando a gente não perdoa, a gente também não é perdoado. E a justiça, quem faz, é Deus, porque Ele é o justo juiz, Ele é o nosso vingador. Quando você consegue entender isso, e você consegue se libertar, perdoando, aí a sua vida é assim, transformada de uma maneira sobrenatural. Para a honra e glória de Deus, eu deixo aqui essa mensagem, eu espero que toque o seu coração, que traga aí transformação, e que você possa estar junto com a gente na jornada, participando. Lá também, em breve, quando a jornada terminar, teremos a mentoria em grupo, que é mais para a gente estar junto ali, duas horas, durante três meses, eu vou explicar melhor depois para vocês, onde eu estarei compartilhando o meu WhatsApp, também particular, para a gente ter algo ali mais próximo, e realmente trazer essa parte da cura emocional, espiritual e física, porque sem essas três coisas, saudáveis em nossas vidas, fortes, nada acontece, é como uma cadeira, que um pé está quebrado. Você vai sentar nessa cadeira, está sem equilíbrio, então a gente vai colocar de volta esse pé da cadeira, estabilizar, fortalecer, para que você possa então viver o propósito de Deus, em sua vida. Beijos a todos, fiquem com Deus, nos vemos em breve, até lá, tchau, tchau.